Nove ações simples que em câmera lenta se tornam sensacionais. Veremos nove ações simples, super simples, que em câmera lenta ficam sensacionais. Bom dia, vamos dar mais um vídeo para o canal InfoTag. E aí E aí E aí E aí E aí Câmera lenta é mais um recurso usado nos vídeos para enriquecer os detalhes em uma cena. Câmera lenta é mais usado. Câmera lenta é mais um recurso usado para quem quer perceber os detalhes de uma cena. Aqueles mais detalhistas, detalhistas, super detalhistas. Os investigadores assistem vídeos de segurança e slow motion para encontrar bichas que há policiais. E os dentistas usam a ferramenta em pesquisas de comportamento animal, etc. Na velocidade normal em que acontecem certas coisas no nosso dia a dia, não fazemos ideia do que se passa. E isso não nos atrai. E isso não nos atrai. Mas há quatro momentos em que você assiste com riqueza em detalhes. Um cano de milho filha pipoca. Um cano de milho filha pipoca, ou muito. Como é que um cano de milho filha pipoca em detalhes. Só aplicando o slow motion camera lenta. Em câmera lenta você percebe como um cano de milho filha pipoca. Em câmera lenta dá para perceber em alguns detalhes. Como é que um cano de milho filha pipoca. Por exemplo. Você passa a ver o mundo de outra forma. Muita coisa pode acontecer em milhares de segundos. Através. Muita coisa acontece em milhares de segundos. Muitas coisas podem acontecer em milhares de segundos. Mas no efeito câmera lenta a gente consegue perceber os mínimos detalhes. Tempestade e raios. Tempestade e raios em câmera lenta. Como é uma tempestade e raios em câmera lenta? Como é uma tempestade de raios em câmera lenta? Como é que ocasionou uma tempestade e raios em câmera lenta? Luzes passivas. Isto é, de raios em grama lenta em HD, grama lenta em autovidência, autovidência. Uma diversidade de raios é uma sequência de escraxelétrica no interior das nuvens ou entre nuvens em terra, sequência de escraxelétrica entre nuvens e terra no interior de nuvens. Os raios seios de sol com a demissão de radiação eletromagnética e o som exotou-do-gris, que são chamados de trovão, a maior existência de tempestade e raios acontece em zonas tropicais. O valor do que percebemos quando o balão estoura, não é enxerado por um rompo dentro da borracha, raios, mas sim pelo deslocamento do ar, que, quanto mais rápido for, mais ruído será percebido pelos nossos senhores típulos. que um balão de que? Se um balão, câmara de ar ou embalagem for pé sólido, se um balão, câmara de ar ou embalagem for pé sólido, se um balão, câmara de ar ou embalagem for pé sólido, quando não aparecerá o ruído mínimo, ou seja, o balão só é estourado por causa do deslocamento do ar, o ar se desloca. o ar que era comprimido, no momento do estouro, se tirou pra se espalhar por todo o ambiente. o isqueiro, como é o isqueiro em câmara lenta, como o isqueiro se acende em câmara lenta, colocando em câmara lenta, e show motion like, acendendo em câmara lenta. a mecânica dos isqueiros comuns é simples, quando você libera a saída de cais, libera a saída de cais, quando a gente liga o espelho ativo, quando a gente liga, ativa o isqueiro, tá liberando a saída de cais. a pressão faz com que ele passe do estalinho para o caçoso. a lixa silêncica, quando cheirada, entra em atrito com pino de metal e cheira a laísca. é tudo muito rápido, mais rápido quando o isqueiro é automático e a laísca vem e o pequeno muço elétrico, imagine isso em câmara lenta. como é feito um espírculo em câmara lenta, câmara lenta. um espírculo humano pode adquirir a velocidade de 160 km por hora. um espírculo de um espírculo humano, velocidade de 160 km por hora. imagine, imagine reduzindo essa velocidade através da câmara lenta, efeito câmara lenta. o espírculo de uma pessoa que para, por exemplo, pode fazer com que o filho permaneça na nua esfera, no ambiente por horas, em consideração suficiente para propagar doença. uma pessoa doente, uma pessoa doente, uma pessoa doente e resfriada, quando espirra. a perlaça do espírculo, a perlaça do espírculo, a perlaça do espírculo, a perlaça do espírculo, se desce sem louvor doente. o vírus, o vírus do espírculo fica propagado no ar. propagado no ar, até, aparece uma pijona. como é feita uma tatuagem de câmara lenta? uma coisa bem interessante. como é feita uma tatuagem de câmara lenta? o espírculo ótimo. tatuagem de câmara lenta tatuagem de câmara lenta para avançar uma tatuagem, usa-se uma máquina que lê amarese e barulho de próprio dentista. isso porque o aparelho usa um motor de rotação para movimentar essa folha para cima e para baixo perfumando a pele entre 50 e 3.000 vezes por minuto. a folha penetra a peça ser de um menino que vai ter postado então. o clão de milho de pipoca condensando a língua partilha de óleo e umidade, o interior de um clão de milho de pipoca. óleo e umidade. ao aquecer um clão, essa humildade converte-se em vapor e a pipoca explode. em questão de segundos se a pipoca é um aquecida rápido e demais, o milho queima ao invés de estourar. se for aquecida monumentamente, a pipoca não estoura. geral, a instrução de fabricantes para a preparação de câmara precisa. segundo a nossa, segundo a nossa, a humildade do grão converte-se em vapor por fora de 232 graus. em uma temperatura de 230 graus, o grão de pipoca são os estourados. são os estourados. são os estourados formando pipoca a partir da temperatura de 232 graus, segundo os estudos da NASA. Fósforo a ponta dos palitos de fósforos não contém realmente fósforos e o pólvora. Os elementos ali são clorato de potássio, que libera oxigênio e mantém uma chama acesa. Os palitos são revestidos com uma fina camada que vai a fina que elimina a chama. As laterais das rachas é que contém fósforo, sorvete de amônio e dióxido. As laterais das rachas contém fósforo, sorvete de amônio, dióxido de ferro, tercina e coma arábica. O processo de combustão vem com a vasca que manda o clorato de potássio, que vem na ponta do válido de fósforo, com contato com fósforo que vem na lateral da caixa. O processo de combustão vem com a vasca que manda o clorato de potássio. Traia oxigênio. Traia oxigênio liberado e age com a parafina, que causa o palito. O palito é consumido pela chama, que dura aproximadamente 10 segundos. 10 segundos para queimar. o clorato de potássio. Feiremos de seguida como é uma rachada de um bebê em stock market, que é a melhor letra. É a coisa mais fofa que existe. Não existe coisa mais fofa do mundo do que Sater Bebê. A registradora, a registradora, que normalmente alegra o coração igual que atudo e só mostra pica assustador. Segundo pesquisador. Segundo pesquisador. Segundo pesquisador. Caspar Esma. A primeira maneira de fazer os bebês rirem é através do toque. As góscas e raízes na natureza dos mamíferos. Eles simulam diferentes terminações de góscas e reagem com a cacaiada. E por último, tiro de AK-47. Um tiro de uma AK-47. O fússil AK-47 foi enfrentado na União Soviética e perde 64 quilos, descarregado. Um disparo atinge a velocidade oficial de 715 metros por segundo. A sigla se indivídua a informática galáxica de AK-47. E ela é uma das poucas armas que podem ser totalmente submersas em água e ainda assim podem disparar imediatamente. E ela é uma das poucas 9 ações feitas em 9 ações simples feitas utilizando o efeito criminalidade. Perfeito criminalidade. Perfeito criminalidade. 9 ações simples. Se gostou, clique. Se gostou, curta. Usa. Curta página. Curta o vídeo. Curta a página. Ativa o sininho. E tal. E a próxima. Fui. São 9 ações simples. Há 9 ações super simples. Feito com... Utilizando o efeito extra-motion. Efeito criminalidade. Só 9 ações super simples. Interessantes. 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 Subinteressantes. Temer para o mesmoiento. Temer para pintar com a mesa ou a água. Especialmente.